Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. São da Paz. Cariocas só empatam nesta notícia, estamos na Ascensão Ataque. Única de ataque, né? Hoje é segunda-feira. Baile da Paz ocupa o museu. Essas foram notícias de Capitão de Avoção, essa vez, junto com algumas notícias do site posto, o Fuxico. Hoje tem seu Coringa, da promoção Rio Direto, chamada ilimitada de Rio Direto, a Rio Direto. E hoje tem seu Nervoso, da promoção Playmobil do seu Jornal o Dia. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP-OP21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h30 da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. Cagbrasil.com. E o site. www. Cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Km. Sábados, da 1h, às 2h da tarde. Ou então no site. www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhandinha A diferença. O que uma mulher de 70 anos tem entre os seios, que uma moça de 18 não tem? Não sabe? O umbigo. As notícias, por favor. O que uma mulher de 70 anos tem entre os seios, que uma mulher de 70 anos tem entre os seios, que uma mulher de 70 anos tem que ser um abençoado. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Análise dos tios que atingiram a magistrada. Barras usadas para executar juízas são da PM. Projetéis de calibre 40 recolhidos no local onde a magistrada Patrícia Cioli foi morta pertencem a lote comprado pela Polícia Militar na Companhia Brasileira de Cartuchos. Investigadores já sabem que um dos quartéis que receberam as balas é o 7º Batalhão de Polícia Militar em São Gonçalo. Unidade onde estavam lotados muitos PMs condenados pela juíza. Detalhes na página 6 do dia. Nas páginas 19 e 20 na Sessão Economia, concursos listam com mais de 50 mil vagas e chances para trainee. Baile da Paz ocupa o museu. Secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame teve de requebrar para dançar a valsa no 2º Baile de Debutantes do Morro da Providência, uma das comunidades com o PP. Na festa, 15 jovens celebraram seus 15 anos no Museu Histórico Nacional. Outros policiais encararam o papel de príncipe. Detalhes na página 14 do dia. Na Sessão Ataque, caiocas só empatam. Flamengo de Ronaldinho fica no 2x2 com o Inter. Clássico no Rio entre Fluminense e Vasco termina em 1x1. Nas páginas 4 e 5 do dia, o hospital público não tem gás e nem soro, e pode fechar. Unidade de bom sucesso está sem produto para esterilizar os equipamentos. Na página 35, na sessão dia D, na coluna da Telenotícias, Flamengo agarra Daniel pelo bumbum durante o show do cantor na baixada. Aliás, quero fazer uma correção. Como hoje é segunda-feira, e a notícia dos caiocas que só empataram, eles estão no Ataque, é no caderno Ataque, não na sessão Ataque. Bom, antes de ir para as notícias do Fuchico, quero dizer que desde ontem voltei a ficar solteiro. É, solteiríssimo da Silva. Gatas, me liguem. Gatas, me enviem mensagens para o andreluizalvojamorim.com ou então para o meu celular 9476-3471. É o 021, Rio de Janeiro. Gatas, me liguem. Mas só gatas, tá gente? Ah sim, para marcar um encontro, e tal, um encontro amoroso. Hum? Eu adoro. Hum? É isso aí. E agora, as notícias do site O Fuchico. A Fazenda. Theo Becker e John Kleber batem boca no Gugu. O ator não concordou com algumas atitudes do apresentador de A Fazenda. O clima deu uma esquentada no programa do Gugu de ontem, domingo, dia 21. John Kleber, convidado pela atração para falar de sua eliminação de A Fazenda, se estranhou com o ex-fazendeiro Theo Becker. Theo criticou a atitude de João pelo jeito com que ele mandou Munique Evans realizar a tarefa dela quando foi fazendeiro. Se você tivesse pelo menos sido arrogante, teria sido um pouco melhor, classificou o ex-participante após revelar que se identificava com o João em alguns aspectos. O peão não gostou nada da atitude do ator e disse que Theo teve mais arrogância que ele, já que permaneceu menos tempo no reality show. Bravo, Theo desafiou o apresentador a fazer uma enquete para saber quem entre os dois teria outra chance no programa. João também falou sobre a ex-namorada portuguesa Elza. Segundo o apresentador, que ainda não foi pai, o namoro do dois anos e ela chegou a ficar grávida dele, mas perdeu o bebê aos três meses de gestação, ressaltando que entrou em A Fazenda sem namorada. Mostrando que seu coração estava livre para um novo amor, ele encheu o João na marchada de elogios. Enquanto estava no programa, ele se declarou para a personal trainer e disse que precisava de apenas uma semana para conquistá-la. É uma mulher interessantíssima. Ela tem um temperamento forte, mas é uma pessoa com um coração muito grande e outras qualidades que não precisa dizer, ou que não precisa dizer, são explícitas, afirmou. Aliás, falar em Joana Machado, a Joana Machado está na roça, junto com a Munique, com o Thiago Galhaço e com a Dani Bolina. E elas, na terça-feira, vão disputar a prova do Fazendeiro. Amanhã, né? Terça-feira vão disputar a prova do Fazendeiro para ver qual dos quatro vai ser o Fazendeiro ou a Fazendeira. E quem perder na prova do Fazendeiro vai continuar na roça e, coincidentemente, vai ser aberta a votação para saber qual dos três vai sair da Fazenda. Procura por reabilitação cresce em Londres após a morte de Amy Winehouse. As clínicas locais dizem que os pacientes querem se internar para não ter o mesmo fim da cantora. O número cada vez maior de pacientes tem se internado em clínicas de reabilitação desde a morte de Amy Winehouse, ocorrida em julho, em Londres. Os médicos do Hospital Londrina, onde a cantora se tratava, dizem que houve um aumento de 25% de internações desde seu falecimento no dia 23 de julho, depois de anos de abuso de álcool e drogas. O Capio Nightingale Hospital relatou ao The Mirror que seus 60 leitos estão ocupados e que vem tendo uma demanda sem precedentes nas últimas quatro semanas. A rede de clínicas de reabilitação Priory resolveu contratar centenas de pessoas nas últimas semanas para lidar com a crescente procura por internações. Este ano está sendo muito mais agitado que o último e houve um aumento maior desde a morte de Amy, disse o porta-voz da instituição. Uma enfermeira de uma clínica top da cidade contou ao jornal O telefone não parou de tocar desde que Amy morreu. As pessoas me dizem que não querem acabar com ela. Segundo ela, uma mulher ligou para a clínica aos prantos, dizendo que sabia que precisava de ajuda, mas que foi a morte de Amy que a fez tomar finalmente a decisão de se internar. A causa da morte de Winehouse ainda não foi divulgada pelos registros, mas tudo indica que a cantora morreu de overdose. E agora a última do Jornal André Amorim A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Sócrates faça bem e já se alimenta sozinho. O ex-jogador permanece internado em São Paulo. A família e amigos do ex-jogador Sócrates festeja. O ex-jogador de futebol se recupera bem após ter sido internado na quinta-feira, dia 18, no Hospital Iraque Israelita, Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de hemorragia digestiva alta causada por uma hipertensão portal. Segundo o Portal G1, Sócrates reagiu bem a retirar dos aparelhos feitos anais de sábado, dia 20. De acordo com a sua mulher, Cátia Bainhael, ele passa bem e já se alimenta sozinho. Ele reagiu bem a retirar dos aparelhos e está se alimentando sozinho. Ele almoçou, tomou uma sopa e um doce de maçã. Ele tem tomado bastante água de coco. A vantagem de ele permanecer na UTI é que lá a atenção é total para qualquer tipo de problema, disse Cátia. Ainda segundo o Portal, informações dos médicos dão conta de que Sócrates tem mostrado evolução, apesar de permanecer na unidade de tempo intensiva, UTI. O ex-jolador, inclusive, tem feito piadas e brincadeiras para a equipe médica, especialmente sobre rivalidades entre clubes. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal é uma reunião em edição 1703 de hoje. Sábado? Não. Segunda-feira, dia 23 de agosto de 2011, fica até aqui. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Me liga, hein? Aproveita, foi surpresa. Fui! Beijo na boca, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.